Eu gosto muito de futebol, quando eu era o artilheiro da minha cidade. Eu gosto muito de uma macarronada, parece que eu sou descendente de italiano. Olá, este é o perfil do vereador Rubens Gás, do PSC, Partido Social Cristão. Olá, vereador, tudo bem? Tudo bem. Rubens Gás. Por que Rubens Gás? Porque eu já trabalho com gás há algum tempo e eu denominei esse nome, porque eu sou muito conhecido na região e eu achei que ficou melhor. Então, Rubens Gás. Ficou mais fácil de lembrar também, né? Muito mais fácil. Mas o senhor é chamado assim, normalmente? Na realidade, pelos amigos íntimos de Rubão. Aliás, isso eu trago desde os 9 anos de idade, quando eu era o artilheiro da minha cidade. Olha, já começou bem, ele é o artilheiro da cidade. A sua cidade é? Três Fronteiras. Três Fronteiras, São Paulo. São Paulo, um lugar que quem eu conhecer jamais deixará de ir. É lindo, é bucólico. Lá tem os rios, o Rio Grande, o Rio Paraná. Lá é um lugar turístico que a gente é muito hospitaleiro, recebe muito bem. Pode ter certeza que é um lugar que eu indico para todo mundo. O senhor veio para cá com quantos anos? Eu vim para cá com 15 anos. 15 anos. Então, o senhor tem uma boa lembrança de lá? Não. A sua infância toda foi lá? Na realidade, estão 40 anos aqui em Campinas e 15 lá. Os 15 anos que eu vivi lá, eu guardo com muito amor no coração. O que o senhor lembra desse tempo? O senhor tinha muitos irmãos? O que eu lembro desse tempo que me mexe muito comigo é a inocência, a pureza. Que depois que você vem para uma cidade grande, você vê o contraste. Totalmente diferente de tudo aquilo que eu vivi. Então, essa pureza eu trago dentro de mim e busco conservá-la. Quantos irmãos o senhor tem? Tenho três irmãos, quatro comigo. Já era lá? Já era lá. Já eram todos. Meu pai era um político na região do tempo do DN, um homem íntegro, que me ensinou muita coisa. Em 1960, ele foi vereador na cidade, presidente de Câmara. Depois, em 64, em 66, ele passou para a Arena. E em 68, ele foi candidato a vice-prefeito. Em 72, ele não foi candidato único porque ele não quis. E depois nós viemos para Campinas. Ah, não é dele. Manoel Ferreira Soares. E então foi aí já que a política apareceu na sua vida? É, apareceu, mas ela ficou escondida durante muito tempo. Eu deixei ela, de certa forma, guardada. E agora que eu estou realmente entrando na política aqui em Campinas, de uma forma totalmente consciente do papel que eu vou exercer, né? E o que eu tenho para dizer que eu me prendo muito é no caráter. Eu tenho um caráter irrefutável, libado, e disso eu não abro mão. E é por isso que nós tivemos essa votação. Porque quem nos conhece, votou na pessoa que eu sou. Votou no homem que eu sou para a comunidade, no que eles me conhecem de bem. Então, na realidade, eu acredito que essa votação foi em detrimento disso. 4.079 votos. É. O senhor foi convidado, o senhor procurou a política, como é que foi? Na realidade, é o seguinte, as coisas na minha vida funcionam de uma forma impetuosa. Eu, na eleição passada, me chamaram pelo fato de eu ser um assistencialista. Sempre fui e vou morrer sendo. Não que eu seja bom, mas isso é um dom de Deus. E eu não quis. E essa forma impetuosa de ser, eu, alguns meses antes do despreito, Eu, descendo a rua com o meu carro, eu falei, por que não tentar deixar um legado? E foi através disso que eu entrei na política. Eu espero deixar um legado de moralização, de mudança. Foi a sua primeira campanha? Primeira campanha. E o senhor já tinha uma noção de como era? É, totalmente sem noção. Aliás, nós fomos conhecendo a partir do instante que nós entramos na campanha, uma campanha muito amadora, mas com muito coração, sabe? Uma campanha que, na realidade, eu falo que foi a campanha do amor. Porque o que se via, toda a nossa história foi escrita com lágrimas. Por onde nós passávamos, nós éramos recebidos com lágrimas. E é em cima dessas lágrimas que eu estou pautado de defender essa minha região. Qual é a sua região? Dos Amarais. Dos Amarais. Agora, voltando um pouquinho no tempo, o senhor chegou aqui com 15 anos, né? Que imagem o senhor tem da sua chegada aqui em Campinas? É o que eu te disse, houve um contraste muito grande. Porque, na realidade, meu pai era um político, um homem bem conceituado na região. E a gente sabe que a sociedade é hipócrita. Um homem bem de vida, que perdeu seus bens ao tempo. E aqueles tapinhas venenosos nas costas deixaram de existir. Esse foi o motivo pelo qual nós viemos para Campinas, que nem muito. Porque foi na época do êxodo rural, no final dos anos 70, né? Que todo mundo saiu da roça e vinha para a cidade com esperança de uma vida melhor. E com meu pai não foi diferente. Nós viemos em 76, 2 de março de 76. Uma data até, coincidentemente, o nascimento de um filho meu lá na frente, nesse mesmo dia. Então, eu guardo muito bem isso. E o contraste muito forte, porque a vida que eu levava lá, uma vida totalmente diferenciada, eu entrei numa vida que eu não conhecia. E eu passei uma época bastante abalada. E ficou... Fiquei deprimido. Deprimido, porque é uma idade difícil de mudar de cidade, né? De cidade, né? E aí, começou a trabalhar, qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na HR, que é uma firma tercializada da Sanasa, que eu tinha 15 anos e a Sanasa não aceita a menor de idade. Então, eu era tercializado, trabalhei um ano. E depois disso, o que mais o senhor fez? Olha, eu trabalhei em algumas empresas aqui em Campinas, mas praticamente mais no comércio. Sempre eu fui mais voltado ao comércio. E agora o senhor trabalha com... Já trabalho com gás já há 16 anos. O senhor disse de um filho que nasceu no mesmo dia, de aniversário da sua chegada aqui. Exato. E quantos filhos o senhor tem? Tenho seis. Seis filhos? Seis filhos. É, todos já crescidos? Não, quatro já e dois que precisam de muito mais cuidado, meu. E como é que é a sua vida em família? Quando o senhor tem um tempo livre, o que o senhor gosta de fazer com os filhos? Olha, meus filhos é tudo na minha vida, né? Eu acho que família é a base de tudo. Tanto é que o nosso jornalzinho, essa frase eu fiz questão de deixar. Eu acredito muito que a família precisa ser... A gente precisa trabalhar na família. A família está muito degradada, está acabada, detorada. Porque, na realidade, o que a gente vê hoje são pais que separam, filhos que crescem e acabam não tendo uma conduta que deveriam ter. E isso é uma das questões que eu bato muito, sabe? Eu vejo que isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. Falta de família, né? Falta de base, né? Falta de base, né? As bases são importantíssimas. O senhor gosta de futebol? Gosta de jogar futebol, esquartilheiro e tudo, né? Eu gosto. Não tanto quanto antes, mas eu ainda gosto muito de futebol. E o que mais o senhor gosta de fazer nas horas vagas? Olha, eu estritamente gosto do esporte, né? Gosto de um cinema, sabe? E gosto de, na realidade, o meu forte mesmo é bater papo. Adoro um papo. Se quiserem convidar o senhor para um bate-papo, para completar, qual é o prato preferido para acompanhar esse bate-papo? Evidentemente que é o esporte, né? O esporte sempre vai ser o carro-chefe, né? Mas a gente fala de política, né? Nós falamos muito da relação e buscamos trabalhar esse lado também religioso, que eu busco, né? Dessa confraternização, dessa busca, desse consenso entre as famílias, para buscar uma vida melhor para todo mundo. É esse o meu sonho. Sim, mas qual o prato preferido? Comida mesmo? Ah, sim. Você está... Prato preferido? Sim. Olha, eu gosto muito de uma macarronada. É? Parece que eu sou descendente de italiano. E não é descendente? Não, português. É? Português e índio. Ah, é? Minha avó era índia e meu avô português. E o senhor sabe cozinhar? Claro que não. Então, tem que alguém cozinhar, senão morre de fome. Sem fazer um café. Um cafezinho? Muito bom. Meu café é maravilhoso. É? É isso eu sou... Tá certo. Qual a sua religião? O senhor estava falando em religião e acabei não perguntando. Olha, eu sou da Assembleia de Deus, né? Mas eu... A minha concepção é que todas as religiões devem ser respeitadas. Eu bato nessa pauta. Eu não admito que haja separação apartada porque Deus é um só. A separação é feita pelos homens. Isso é importante. Bom, está quase terminando o nosso tempo e eu queria que o senhor puxasse pela memória, assim, o senhor lembrar de alguma cena, alguma memória mais remota que o senhor tiver da sua infância ou alguma música que te faça voltar em algum momento especial. Tem isso? Tem cheiro? Eu tenho uma imagem muito forte da minha infância que me marcou muito e que eu sofro muito e virou até um carmo que eu me lembro muito bem quando eu tinha oito anos, que eu cheguei na minha casa, naquela época, aquela TV enorme de válvula que parecia mais uma cidade atrás e tinha um escritor muito famoso que ele estava morrendo à beira da morte. E um ano ele foi entrevistado e a repórter no final fez uma pergunta para ele que aquilo me marcou muito. Me marca profundamente. Ela perguntou para ele, o senhor na sua vida o senhor teve muito inimigo? E ele muito culto, ele foi direto, ele falou, tive porque fui muito amigo. E é isso que eu passo a minha vida, procurando ser amigo e ser dessa contradição que existe, do fato de você se doar. Operador, nosso tempo encerrou, mas se o senhor tiver alguma coisa que gostaria de ter falado e que a gente não puxou aqui... O que eu gostaria de falar é que eu acho fundamental, que aconteceu comigo, os votos que eu tive, na sua maioria, quase na toda sua essência, foi votos que depositaram em mim por me conhecer, por acreditar que eu possa vir fazer um trabalho, por ter esperança na minha pessoa. Evidentemente, nós procuramos alguns outros lugares que não me conheciam. E o que me entristeceu foi ver a descrença do povo. Nosso povo está muito descrente. E isso me deixou totalmente triste. Porque essa descrença faz com que eu continuísmo, perpetue. E isso me entristece. É necessário que o povo entenda que ele tem que participar mais. Que ele é o responsável pelo que está acontecendo. Está nas mãos deles. Não pode ser restrito a poucas pessoas. Ele tem o poder na mão. Tem que usá-lo. Tá certo, vereador. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Esse foi o perfil do vereador Rubens Gás, do PSC, Partido Social Cristão. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Até o próximo.